Música Bom, chegou a hora da receita da semana e essa semana uma receita bem diferente. Você vai ver como é que se prepara o porco melado. Anote os ingredientes. 300 gramas de bacon cortado em tiras, 800 gramas de lombo de porco, 5 dentes de alho socados com 2 colheres de sopa de sal, 3 colheres de sopa de azeite, 1 litro de água, 12 palitos de dente, 2 maracujás azedos, 5 colheres de sopa de mel puro, 1 colher de sopa de açúcar cristal. Hoje vou apresentar para vocês a receita do porco melado. A receita que ficou em segundo lugar na festa do mel. Primeiramente você vai pegar o lombo, esse aqui é alho socado, o alho é socado no pilão, passado assim no, passa ele, envolve ele todo no lombo, depois ele está temperado no lombo, aí você vem com o bacon em si, juntando eles aqui, colocando, prende com palito, prendendo com palito, formando um círculo. Depois, depois de estar preso, aí você deixa ele descansar por 30 minutos, vamos colocar o azeite, aqui tem 3 colheres de azeite, viu gente? Isso aqui é para nós dourar o lombo. Aqui está o lombo, coloca na panela. Deixa ele dourar, estou virando ele, para ele dourar o outro lado. Enquanto tem um litro d'água, mas você vai colocando assim, aos pouquinhos, né? Ó, para que ele venha soltar o sabor do alho. E vai dourando, né? À medida que você vai colocando a água, o lombo vai dourando e vai dando sabor. Vou sempre virando ele, para ele pegar a cor. E esse prato aqui, você pode aproveitar agora, para o final do ano, e já fazer, ir para as pessoas já gostar, né? Em restaurante, em eventos, festa de Natal. Você vai ganhar um dinheirinho também, né? Serve você aumentar seu ganho. E eu já estou ganhando, sabe? Vou colocar mais um pouco de água, para dourar mais um pouquinho. É assim, viu gente? É um pouquinho mesmo, viu? Demora, mas é um pouquinho mesmo. Termina também, é um sabor maravilhoso. É comida mineira. Quando colocar água assim, ó, ele leva uns 40 minutos para ficar pronto. Após os 40 minutos, vou tirar da panela e vou colocar no prato e reservar, né? Agora, vamos fazer o melado. Colocamos 100 ml de água. Agora, vou colocar a semente do maracujá. Vamos mexer aqui, ó. Para dissolver bem a semente da polpa. Uma colher de açúcar cristal. Esse açúcar aqui, gente, é para quebrar o azedo do maracujá. Agora, nós colocamos o mel, né? Esse mel aqui, é para dar sabor na calda. Passados os 20 minutos, a nossa calda está pronta. Agora, vou colocar em cima do lom, decorar. É passo a passo, viu gente? Ó, fica muito bonito, muito saboroso. Agora, o meu prato, porco melado, terminei. Agora, é só degostar. Comida de qualidade e excelente preço. Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 38324465. Se você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais, não conhece a Bela Pizza Pizzaria? Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria. O sabor da verdadeira pizza. Na busca da liberdade, Terasa sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do Ikebel. Asas para um futuro melhor. Pense grande. Sonhe grande. Aprenda inglês no Ikebel. Matricule-se já. Ligue 3831-6667. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com BBB. Semi-leito com apoio para pernas e pés. Ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Participe do projeto Cidadania. Com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática, com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo. e os cursos de preocupação de resolução ad Taliban estímbe. Cgt. E as suas pessoas vão assumir o que vocês podem me childcare. Obrigado.